Acho que só essa observação nesse primeiro slide. E você consegue colocar lá nos resultados, lá nos seus tratamentos, na sua metodologia? Metodologia. Ah, isso. Tá. Então, seus tratamentos foram essas concentrações, certo? Sim. Aí você põe lá nos seus resultados, no seu gráfico de resultados, pra dar uma olhada. Tá. Opa, passou. Acho que nesse eixo X, não seria o ideal ter os seus tratamentos aqui? Porque... Porque... E aí... E aí... E aí... E aí... No caso do P-valor, me perdoa se eu estiver errada, é porque eu aprendi, quanto mais o P-valor chega no 5%, no caso, como ele não está em porcentagem, está em 0, quanto mais ele chega perto do 1, no caso, seria a eficiência, no caso, o resultado está mais correto na estatística, na estatística não houve um... Como posso dizer? Ela foi mais certeira, sabe? Ela não teve muita dispersão, não sei se é assim que eu posso falar. Se você falar de dispersão de dados, aí a gente está falando de coeficiente de variança, aí é um pouquinho mais diferente, tá? Ah, então eu acho que foi só um problema de escrita, eu não estou falando que ele está errado. Você confia ali? Sim. É esse meu ponto. E na sua conclusão, só para finalizar minha colaboração e minha provocação, você consegue falar para mim, por gentileza? Sim. Eu queria que ela fosse mais enxuta, eu acho que eu preferiria que você respondesse ao seu objetivo, tá? Porque você começou falando das características químicas do... Então, eu esperaria, eu sugiro, na verdade, que você coloque assim, ah, o extrato provocou a mortalidade, é eficiente ou não eficiente? Porque lá você está falando que vai medir a eficiência. Então, aqui você responde se você conseguiu ou não alcançar seu objetivo, tá bom? É mais direta, tá bom? Isso. Mas obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada a você. Ok, Natália, parabéns, tá? E agora vamos ao nosso último, a nossa última apresentação, é o trabalho da Arianna, também ela é do campus Itapina, e orientada também pelo professor Anderson. A Arianna consegue compartilhar a tela? Sim, vou tentar aqui. Elvis, tem alguém mandando mensagem para você no chat. Ah, sim. Quem vai fazer a sessão D9? Estão vendo a minha página? Sim, sim. A Ana pode estar iniciando. Essa mensagem que apareceu aí é só para mim ou para vocês também? Aonde? Para mim também. O chat aparece para todo mundo. Não sei o que isso significa. Parece que vai usar o mesmo link da sala para outras turmas apresentarem. Ah, pode ser. É devido, pode ser o horário, né? Que a gente não pode ultrapassar cada outro. É, mas pode... Só licença, eu conversei com o Gustavo e ele me passou o mesmo link, ele disse que era para entrar na sala e 5h30 começar a avaliação da D9. Ah, tá. Então, estamos indo no prazo, né? Obrigado. Então, por favor, Ariana, pode iniciar a sua apresentação, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Ariana Manhago, sou aluna do Istapina, do curso de Agronomia. Estou aqui para apresentar o trabalho que tem como título Efeito do extrato da caqueja amada, Baksha Stennera, no controle do ácaro vermelho do café. O trabalho tem como autor eu, Ariana, a Natália, o Anderson e o Tiago. É uma praga de importância para o café conlinão, o cofre connéforo, devido ao seu hábito alimentar fitófago. Esse ácaro, ele está presente na parte adaxial da planta e ele se alimenta ali do conteúdo extravasado da folha. Esse ácaro, ele geralmente ataca em rebolidas e se não for controlado, ele pode acabar infestando toda a lavoura. Ele também é favorecido por secas e estiagens prolongadas, que é aqui o caso do Espírito Santo. Então, vem sendo utilizado produtos químicos para o controle desse ácaro. Só que muitos são utilizados de forma inadequada e acabam ocasionando uma resistência da praga e também uma diminuição dos inimigos naturais da mesma. Então, vem necessitando de uso de produtos orgânicos, botânicos, para não estar matando esses indivíduos naturais e também mantendo o ambiente e tudo mais. Então, o estudo vai ser o uso de extratos vegetativos com uma forma alternativa, o teste desse extrato vegetativo. Então, o objetivo é avaliar o potencial acaricida do extrato da espécie de Baxaristrina no manejo do ácaro vermelho do café, o oligônio zilis. Bom, nos materiais e métodos, a Baxaristrina, que é a carteja amarga, ela foi coletada lá no IFSCanto de Itapena e ela foi higienizada e seca, colocada na estufa para fazer a secagem, depois passada no ruínio de facas para obter o pó fino, para estar fazendo o extrato acoso. Então, o extrato acoso, ele foi pesado, né, de acordo com as concentrações, adicionado água e o espalhante adesivo a 0,05% e colocado no agitador transversal por um período de 24 horas para estar soltando ali, né, os resíduos que tem na planta. Foi feita também uma testemunha com água e tuim, de 0,05%. Foi efetuado, né, a pulverização sobre adultos, ovos e nifas do oligônio zilis com o auxílio de um aerógrafo. Aqui tem as concentrações que foram utilizadas e cada uma dessas concentrações conteve sete repetições com dez indivíduos por repetição. Para adultos, foram colocadas as fêmeas nas arenas, o que é a arena? A gente pegava uma placa de pedra e colocava algodão umedecido, né, e um disco de folha de café, que é onde os acros ficam, né, e aí umedecer o algodão para estar mantendo a turgescência da folha. Então, a gente colocava os adultos na folha e aí fazia, são dez adultos por placa e fazia as aplicações das devidas concentrações e avaliado 24, 48 e 72 após cada aplicação. Já para ovos, foi colocado, né, os adultos, esperado 24 horas para eles botarem ou depositarem, depois é retirado, depois das 24 horas, é retirado os adultos e padronizado a quantidade de ovos, dez ovos por placa. Aí, depois dessa padronização, é feita a pulverização dessas devidas concentrações e avaliado depois de cinco dias, que é o tempo médio que leva para o acroecodir, né? Então, depois desses cinco dias, é avaliado 24, 48 e 72 horas. Já para ninfas, é um pouco diferente. É feito, colocado os adultos, esperado 24 horas para eles ovopositarem, retirado os adultos depois dessas 24 horas, padroniza a quantidade de ovos, e espera um período de cinco dias para estar eclodindo e a gente obter as ninfas que é para aplicar sobre elas. Então, a gente espera cinco dias e aplica sobre as ninfas e aí avalia depois da aplicação 24, 48 e 72 horas. E o delineamento utilizado foi inteiramente casualizado. Bom, nos resultados e discussões, podemos observar que a mortalidade tanto dos adultos quanto para ovos foi, de acordo com o que foi aumentando a concentração do extrato da bacharistina, foi aumentando também a mortalidade. A questão da ninfa, a gente fez, só que quando foi avaliar a mortalidade, as ninfas, tanto na testemunha e no extrato também, morreu tudo. E a gente tirou uma conclusão que poderia ser por conta da umidade, que é muito alta, e a ninfa é muito sensível, porque ela é muito novinha. Então, a gente não obteve êxodo na parte das ninfas, só adultos e ovos. Bom, aqui podemos observar que a CL50 obteve um valor de 0,36 para adultos, a CL90, 2,09, e para ovos foi a CL50 de 1,65 e a CL90 de 11,18. O coeficiente de inclinação obteve um valor para adultos de 1,69 e já para ovos 1,54. Então, com uma pequena quantidade, ali já obtém a mortalidade tanto para adultos quanto para ovos. Bom, foi feita também a análise química do extrato da Baxchara-Strimer sobre os compostos fenólicos, taninos e flavanoides. Os fenólicos com 50,68, os taninos 79,17 e os flavanoides com 48,52. Podemos observar que os taninos e os fenólicos obtiveram um valor maior. Segundo alguns estudos, a gente pode dizer que esses compostos são supensamente responsáveis pela morte do ácaro do oligônio zilis, pois os taninos, eles diminuem, eles são responsáveis por diminuir a digestibilidade do ácaro. Já os compostos fenólicos, eles são responsáveis, eles inibem a herbivoria, e em altas concentrações, eles acabam tornando o substrato ali, no caso que é a folha, impalatável para eles. Então, se eles não sejam alimento, eles morrem. Então, essa poderia ser uma justificativa pela morte dos mesmos. Aqui, a conclusão é que o extrato de Bakshari prima, ela apresentou, é feito a carecida no ciclo de vida adulto e ovos, e é necessário novas pesquisas para comprovar a eficiência do mesmo a nível de campo, porque esse trabalho foi feito em laboratório. Os agradecimentos ao IFES pela busca concedida, ao Campus Itapina pelo apoio no desenvolvimento da pesquisa, juntamente com toda a equipe do Laboratório de Entomologia e Acarologia Agrícola. Aqui, algumas fotos do trabalho, a Bakshari Strindler é aqui, aqui uma arena com o oligônios, aqui é o aerógrafo para aplicação dos extratos, aqui a parte da avaliação e aqui a agitação de cada extrato para aplicação. E aqui está as referências bibliográficas utilizadas e muito obrigada. Muito bem, Ariana, parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação. Obrigada. Parabéns também que você foi a única que apresentou dentro do prazo, tá? Até um pouquinho com um pouco de folga, parabéns. Agora a professora... Obrigada. A minha câmera ficou desligada, agora que eu fui ver. Tudo bem, tudo certo. Agora a professora Maísa vai fazer as considerações, tá bom? Ah, eu queria que você tivesse deixado a apresentação, Ariana, mas tudo bem. Tá, desculpa. Eu vou colocar. Burra, eu. Não. Mas não está aparecendo. Tá vendo? Estou sim. Na sua introdução, eu achei muito texto. Eu acho que você tem conteúdo, você consegue dar uma reduzida. Não precisa... Eu também sugiro não deixar essa justificativa, porque a introdução já é a apresentação do seu trabalho, do seu problema. É porque ele estava no modelo, eu não sabia se podia tirar. Não, mas está tudo bem, tá bom? Eu só anotei aqui algumas dúvidas. Você acha que as linfos morreram por umidade mesmo? É. Por umidade. É porque elas são muito, assim, parece que elas são muito sensíveis. Elas são muito sensíveis. e é muito fraquinhas. Aí, a gente, entendeu? A mesma quantidade que estava aplicando para ovos e adultos, tipo, morreu, nem a testemunha ficava viva, porque a testemunha teria que ficar viva, né? Para ter algum resultado. assim, pode ser que para a ninfa tenha que haver um ajude, né? Quando a gente trabalha com fases de inseto, acontece muito isso, se não usar a mesma dose para todos, porque existe uma fragilidade aí por parte da ninfa. Fiquei com a dúvida também, vocês trocavam esse disco de folha ou ele foi do primeiro dia ao último o mesmo disco? Quando foi feita a aplicação é do primeiro até o último. Tá, ele mantém. Não tem? Tá bom. É isso. Tá. É porque se trocar aí teria que pulverizar de novo, entendeu? Porque você pulveriza o disco. É isso, no disco. Esse daqui, quer dizer, foi? Aqui, esse daqui. É um discozinho, aí pulveriza com esse negócio, com a aeróbora. Tá bom. Você consegue colocar lá na sua tabela? Lá nos seus resultados. Isso. Isso. Tá. Esses flavonoides, eles são em micrograma mesmo? É. Ou eles são miligramas por... A sua colega era miligramas por grama. Aí eu fiquei nessa dúvida também. Se aqui é micrograma ou miligramas. Não, é esse daí mesmo. Eu acho que eu ditei errado. Não, acontece, mas aí me gerou dúvida porque também toda a unidade dos outros está... Vai mudar. É miligramas mesmo. É. Tá bom. E esse N, deixa eu procurar entender. Você usou 600 adultos, 800 ovos. É... É a quantidade total, seria. Tá. Então você fez 6 repetições para adultos. 7. Desculpa. É porque aqui não está incluindo a testemunha. Tá. E quantos insetos você usou por repetição? Eu usei 7 repetições, 10 indivíduos. Tá. É porque quando fala 7, inclui 7 e 10, inclui também a a testemunha. Talvez. Não sei. Mas eu fiquei com essa dúvida porque o número de repetições não está batendo com o número de adultos e de óculos que você fala lá na metodologia. Eu posso ter entendido errado ou a gente está numa confusão aqui. E no seu gráfico de resultados, eu sugiro a mesma coisa da sua colega anterior, tá? Se você explicar melhorzinho o que está no seu eixo X ou do eixo Y, está ok, o gráfico está bonito, tem um envelope ali bonito, mas aí eu fiquei nessa... eu fiquei desejando ver no eixo X os seus tratamentos mais bem esclarecidos, tá bom? Mais ou mais, seu trabalho está muito bom, você está de parabéns. Obrigada. Tá bom, obrigada. Ok. Parabéns a todos, tá, que apresentaram essa sessão ao qual estávamos apresentando, a sessão de agrárias, né, a C9. Agradeço aos alunos, tá, pela participação de todos e parabéns também, mesmo diante dessa pandemia, né, diante das dificuldades, vocês conseguiram finalizar os seus trabalhos, tá bom? Pelo empenho, pela dedicação e uma mensagem que a gente deixa aqui é que vocês não parem, né, continuem, continuem seus trabalhos, continuem as suas pesquisas, tá? E parabenizar também, agradecer a professora Maísa, né, pelas contribuições, né, e importantes provocações feitas nos trabalhos. com certeza vão ser muito importantes para os ajustes finais aí que serão necessários para as publicações. Eu agradeço a todos e agora a gente vai, se encerra por aqui a nossa sessão, porque vai dar início agora a sessão dos trabalhos de nove, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Obrigada, tchau. Obrigada, Maísa. Tchau, pessoal. Quem vai conduzir o trabalho da sessão de nove? É o professor Marcelo. Ô, Marcelo. Ok, Marcelo. Agora é com você, né? Tranquilo, pode deixar com a sombra. Tudo bem, um bom trabalho a todos, tá? Obrigado. Até mais, tchau. Diante dos cursos, dentro dos cursos de tecnologia, engenharia de pesca, na coordenação do curso, dando aula nos cursos técnicos também e na pós-graduação. Quem vai fazer as avaliações dos trabalhos é o professor Paulo Henrique Honorato Sala. Ele é graduado em agronomia pela Universidade Federal, pelo Instituto Federal do Espírito Santo, pelo campus Itapina. Ele fez mestrado em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente está fazendo doutorado na mesma área e na mesma instituição. Seja bem-vindo, professor. E obrigado por participar desse momento com a gente das avaliações. Professor, muito obrigado. acho que a gente pode dar início, a gente está um pouquinho atrasado já aí. A primeira, o primeiro aluno que vai apresentar é... Só um minuto. Eu perdi. Calma. Só um minuto, gente. O primeiro aluno é... 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 O primeiro aluno que vai apresentar é a Rafaela, o seu orientador é o professor Ismael, do campus... Não tem aqui, depois eu vejo. Rafaela, por favor, pode começar. Você tem oito minutos para fazer sua apresentação, cravados, e o professor tem cinco minutos para fazer as argüições. Boa tarde a todos, me chamo Rafaela. Se, caso travar, me desculpe, minha conexão está um pouquinho ruim, eu vou apresentar o trabalho de determinação do índice de tolerância ao calor, o ITC, em ovinos de corte a passo, e o meu professor orientador Ismael, do campus Santa Tereza. Bem, a gente sabe que o clima pode interagir com os animais homeotérmicos de várias maneiras. E isso pode alterar as suas respostas fisiológicas e o seu comportamento, também sua produtividade. Em condições de estresse por calor, os alvinos, eles lançam mão de mecanismos fisiológicos para dissipar esse calor e poder melhorar o seu bem-estar. Porém, quando eles lançam mão desses mecanismos, é usado energia, né, gasto de energia, que pode diminuir a produtividade. Para dissipar esse calor e poder melhorar o seu bem-estar. Porém, quando eles lançam mão... Eu estou ouvindo minha voz duas vezes, perdão. Isso, obrigada. Então, quando a gente fala na adaptação desses animais, é muito importante que a gente entenda e conheça as diferentes opções genéticas que podem ser aclimatadas, para que a gente possa tornar um sistema produtivo mais vantajoso e com menos perda. Então, é muito importante que a gente saiba quais as raças de cada região são adaptadas para aquele local, e também quais as possibilidades genéticas que a gente pode utilizar. Ui, passei demais. Então, diante disso, o objetivo desse trabalho foi determinar o balanço térmico e o índice de tolerância ao calor, por meio do balanço térmico de ovinos de corte, de dois grupos, 3 quartos santo-inês e 3 quartos dorpe. Então, para a realização desse trabalho, ele foi feito no Campo Santa Tereza, no setor de zootecnia 2. Foram utilizadas 12 ovelhas mestiças da raça santo-inês dorpe, distribuídos no Indique, e elas eram não lactantes, elas eram sadias, não gestantes e também com condições corporais homogêneas. Foram divididas em dois tratamentos conforme o grau de sangue, sendo o primeiro tratamento ovelhas de 3 quartos santo-inês e o segundo tratamento 3 quartos dorpe. Para a gente fazer a realização do ITC, que foi proposto por Bacari Júnior, os ovinos foram mantidos duas horas no abrigo, longe do sol, o abrigo era de telhado de eternite e foi das 10h à meia-dia. Depois disso, foram aferidas as temperaturas retais de pele e de íris. Depois desse tempo, eles foram deslocados para o sol, para ter radiação solar direta, num período de uma hora, compreendendo a meia-dia às 13h. E depois desse tempo, nas 13h, eles foram novamente relocados no abrigo, foram aferidas de novo as suas avaliações fisiológicas e do período das 13h às 14h, e eles ficaram mantidos à sombra, sendo retirados de novo as temperaturas retal de íris e pele. Sendo que as temperaturas retais, as primeiras temperaturas retais retiradas e as últimas, elas foram, seriam utilizadas para o cálculo do ITC. E esse procedimento, ele foi repetido por três dias. Opa, estou passando muito rápido. Quando a gente pegou essas variáveis e transformou, a gente pôde perceber que quando a gente comparou os grupos isolados e também em relação à temperatura de globo, de globo negro, não foram observadas nenhuma diferença significativa entre eles. Também a gente pôde perceber que a temperatura retal, ela conseguiu voltar a baixar de novo depois do período pós-sol. Na Terra, a gente percebeu que o horário das 13h foi o momento que foi o maior desafio térmico, que foi justamente o momento que eles tinham acabado de passar no momento do sol, onde apresentou uma diferença significativa em relação aos horários e não aos tratamentos. Ai, perdão. Também foi observado que depois dessa uma hora que eles ficaram em estresse, foi o suficiente uma hora depois também para que eles voltassem à sua temperatura normal e reduzissem a temperatura retal em ambos os grupos trabalhados, tanto o Santinês quanto o Dorpe. A avaliação da temperatura de pele, ela foi semelhante nos dois grupos e não houve diferença entre eles. E também não houve diferença em relação à temperatura ao longo dos horários. Isso tanto quando a gente compara com a temperatura de globo, quanto a gente compara também com os grupos. E foi observado que a Dorpe, o padrão genético Dorpe, ele decresceu com um pouco mais de facilidade do que a raça Santinês, mesmo que isso não tenha sido significativo em termos estatísticos. Opa. Aqui. Bem, quando a gente relacionou a temperatura de pele quanto aos períodos de exposição, houve uma redução pequena e significativa entre os períodos pós-sol inicial e o período pós-sol e pós-sombra. Desculpa, o período pós-sombra e os períodos pós-sol e pós-sombra final. Quando a gente comparou com as temperaturas de globo. Então, a gente viu que, apesar de ter diferido estatisticamente para as temperaturas e os momentos, não diferiu em relação aos grupos trabalhados, aos tratamentos. E para o ITC, o ITC apresentou um valor elevado, que é um valor de 9 a 10. E é o que a gente busca para entender se o animal está bem adaptado. Quanto mais próximo ao 10, é o que a gente busca. Ele está mais adaptado àquela condição. Então, a gente pôde aferir que as duas raças, os dois graus de raça, eles são muito bons para adaptação a regiões mais quentes e não diferiram entre si. Então, a gente pôde concluir que os animais com maior grau de sangue e dorpe, eles vão se apresentar tão adaptados quanto o santo-inês, não diferindo estatisticamente para a sua tolerância ao calor. Isso indica que a gente pode utilizar animais que são mais produtivos em questão de carne, com mais sangue e dorpe, e isso não vai diminuir a sua produtividade quando comparado às alterações térmicas. Então, a gente tem aqui algumas imagens do período experimental, dos dois grupos, e uma avaliação variável climática também, que foi a temperatura de globo negro que a gente retirou para poder fazer as comparações entre as temperaturas corporais e a variável climática. e é isso. Não usei referências, porque todas as imagens foram tiradas a campo mesmo. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Professor, você tem cinco minutos para fazer as exposições. Beleza. Obrigado, professor. Parabéns, Rafaela, pelo trabalho. Parabéns ao seu grupo também, com o seu orientador, e acredito que você tenha... A gente dá a ajuda dos seus colegas também, de grupo de pesquisa, né? Vocês estão de parabéns. O trabalho é muito bem realizado. Tenho algumas considerações aqui. Mais dúvidas mesmo. Existe uma temperatura ideal, determinada, para que os animais tenham um melhor conforto térmico? Você sabe me falar que temperatura seria essa? Não. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu sei que em todo momento do experimento, os animais não ultrapassaram essa temperatura ideal corporal. Então, apesar de terem sido situações de bastante calor, os animais não conseguiram atingir a temperatura que não é ideal. Entendi. Eu vejo aqui, até pelas fotos também, você disse que o... A parte superior aí, o telhado, o pé direito, a gente vê que é a Eternite, e aí em Santa Tereza, ainda é no pé da serra, né? A próxima São Roque aí, é uma região um pouco quente. Você sabe me falar de repente, se talvez essa altura do pé direito, como o Eternite ainda transmite bastante calor, se pode estar a uma altura ideal, se não está, algo... Em resumo, se isso poderia estar interferindo no conforto térmico dos animais, talvez causar alguma alteração de experimento ou não, como que você vê essa parte? Olha, a gente sabe que esse pé direito e o caso de ser Eternite não é o ideal para a nossa condição aqui de clima, porque fica, assim, muito quente embaixo do abrigo. Mas a gente não fez nenhuma avaliação que pudesse comprovar isso, é mais pela experiência a campo mesmo. E no ITC, a gente não buscou entender se a Eternite, se esse abrigo, ele era bom ou não. a gente só conseguia enxergar se o animal, ele conseguia se adaptar a essa condição que ele foi oferecido. Então, apesar da gente saber que não é a melhor condição, o nosso trabalho, esse trabalho, no caso, ele não pode afirmar isso. Mas a gente, a campo, a gente lá embaixo, a gente sente que não é a melhor condição para o animal, com certeza. Tudo bem, imagina. Gostei do trabalho, achei o trabalho interessante, principalmente nessa, essa parte de conforto térmico para a nossa região do Espírito Santo, aí próximo a Santa Tereza, até para aumentar o leque de opções de criação animal, eu acho que é muito válido a pesquisa. Eu achei que você tem domínio do tema, você apresentou bem, ficou, o tempo também ficou dentro, pelos meus cálculos, aquilo em torno de sete minutos, sete um pouquinho, então ficou dentro do tempo, você tem domínio do conteúdo. Achei que talvez ali no seu material e método, talvez de repente se você fizesse algumas esqueminhas com imagem, poderia ter ficado um pouco mais claro, mas isso é um detalhe pequeno, não tem segredo nenhum. com relação a, como eu falei, você tem domínio do tema, talvez você tenha ficado um pouco nervosa, talvez até pelo controle do tempo, para caber tudo dentro do tempo, que a gente sabe que é um tempo curto. Talvez você falou um pouco rápido, talvez um pouco pelo nervosismo. Um pouco dos dois. É, exato. Mas eu acho que você conhece muito do tema, o trabalho foi muito bem desenvolvido, então você e seu orientador estão de parabéns. Obrigada. Essas são minhas considerações, professor. Muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Obrigado pela apresentação, pelo trabalho. Vamos passar para a nossa próxima apresentação, que é do aluno Klaus Henrique Rapundi, do Campus Santa Tereza, e o orientador é o professor Ismael Ramalho Haddad. Você tem, Klaus, oito minutos para fazer a sua apresentação, e após esse decorrer do tempo, o professor faz as suas arguições. Pode compartilhar a tela, por favor? Beleza. Estão visualizando a minha tela? Ainda não. Agora sim. Ah, tá. Desculpa, gente. Eu não vou conseguir ligar a câmera porque eu estou com um probleminha no cabo flat. Aí ela não liga de jeito nenhum. Tem algum problema? Não. Tá. Desculpa. Enfim, gente. Boa tarde a todos. Esse trabalho que eu vou apresentar é um complemento do trabalho apresentado anteriormente pela Rafaela, e eu vou apresentar o índice de uso das vias termolíticas latentes em ovinos de corte a passo. Então, os autores foram eu, a Rafaela, e o meu professor Ismael Ramalhaddad. Então, para introduzir um pouquinho do assunto, a gente tem que, o Brasil, ele é um dos maiores produtores de carne rovina da América Latina e também é um dos maiores consumidores. E vários fatores podem influenciar no desempenho desses animais e, posteriormente, na produção, sejam eles de ordem ambiental ou mesmo ligados diretamente ao animal. O clima, ele é um fator muito determinante na produção animal, principalmente pela interação animal e ambiente. E essa interação, ela tem que ser considerada para a gente buscar a maior eficiência na produção desses animais. E, dentre as diferentes formas de dissipação de calor por esses animais, o mecanismo considerado mais eficaz em altas temperaturas é o evaporativo, porque ele não depende da diferença de temperatura entre o organismo e a atmosfera. Então, à medida que a temperatura ambiente, ela aumenta, a eficiência de termólise sensível diminui. Isso devido à menor diferença de temperatura entre a pele do animal e do ambiente. E, nessa situação, o animal, ele pode, até certo ponto, manter a temperatura corporal por meio da vasodilatação, que aumenta o fluxo sanguíneo periférico e a temperatura da pele. Só que, se a temperatura ambiente continuar a subir, o animal, ele vai ter que depender da perda de calor por evaporação, que é através da respiração e a sudorese, que pode gerar gasto de energia. Sendo assim, a adaptação dos animais, ela está diretamente ligada ao ambiente em que ele se encontra. Os objetivos desse trabalho, então, eles foram determinar a intensidade das vias termolíticas latentes e a termólise evaporativa de ovinos de corte mestiços 3 quartos santinês e 3 quartos dor. No caso, dois grupos de animais, um com grau de sangue 3 quartos santinês e o outro 3 quartos dor. Agora, com materiais e métodos, a gente realizou esse estudo nas dependências do setor do IFES Campo Santo de Tereza, que está localizado em uma altitude de 128 metros, mais ou menos. Para o estudo, a gente utilizou 12 ovelhas mestiças das raças santinês e dorpe, que não foram gestantes nem lactantes, estavam sadias com condições corporais homogêneas e submetidas à pastagem de mombassa. Essas foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado em dois tratamentos, conforme o grau de sangue delas, dorpe e santinês. 3 quartos santinês, 3 quartos dorpe, T1 e T2. Essas avaliações foram realizadas nos dias mais quentes do ano, do verão de 2020 a 2021, sempre acompanhando as variáveis climatórias, o que corresponde ao maior desafio térmico para os animais, com temperaturas que podem chegar a entre 30 e 35 graus Celsius e uma radiação máxima em torno de 800 a 1000 watts por metro quadrado. Aí, para a gente avaliar a termólise latente sensível aos animais, a gente obteve os dados referentes à frequência expiratória, a taxa de sudação e as variáveis climatológicas, temperatura do ar, globo negro, umidade relativa, velocidade do vento e radiação. Para a frequência expiratória, a gente observou os movimentos por minuto diretamente no flanco direito dos animais. Já a taxa de sudação, a gente fez pelo método colorimétrico de Schlegger e Tannen. Esses procedimentos, eles foram realizados três dias em três momentos. Primeiro momento, no período pós-sombra inicial por duas horas, que se iniciou às 10h, a meio-dia. Depois, pós-exposição ao sol por uma hora, que foi de meio-dia às 1h. E terceiro período, pós-exposição à sombra por uma hora após o período 2h, ou seja, de uma às duas horas os animais permaneceram ao sol de novo. Então, as temperaturas de globo negro foram registradas pelo intermédio de globo negro de Vernon, a temperatura máxima e mínima com termômetro de máxima e mínima digital, a umidade relativa com termo e grômetro, a velocidade do vento com anemômetro, a radiação com luxímetro. Em relação aos resultados de discussão, a gente obteve temperaturas médias máximas em torno de 36 graus Celsius nos horários de meio-dia, principalmente, de meio-dia às 1h. Às 1h, na verdade. No entanto, quando essa variável foi contrastada com os ambientes com e sem sombra, essas diferenças não foram tão grandes assim. Foram observadas as variações de no máximo 4 graus Celsius nos valores máximos e mínimos em relação àquelas no céu aberto. A temperatura máxima do ar foi registrada às 14 horas, ou seja, chegaram a temperaturas de 36,9 graus Celsius e as mínimas às 12 horas, as mínimas, na verdade, às 12 horas à sombra, 32,2 graus Celsius. Em relação à radiação, a gente obteve valores máximos de 1.028 watts por metro quadrado. Em relação à umidade relativa, ela se manteve entre 47 e 65% e a velocidade do vento estava dentro daquela que é sugerida para a criação de ovinos, que é de 0 a 1,8. Agora, falando um pouquinho das frequências respiratórias, a gente observou que os ovinos do grupo Dorper, eles utilizaram com maior intensidade o uso da poliopneia, ou seja, a frequência respiratória. A gente pode observar isso aqui no canto esquerdo da imagem. Isso foi registrado pelas maiores frequências respiratórias em todos os horários quando elas foram comparadas com o grupo Santo Inês. As maiores frequências respiratórias, elas foram observadas às 13 horas, a gente observa pela cor verde, e apresentou diferença significativa. Às 12 horas, também houve essa diferença significativa em relação aos grupos, o que não ocorreu às 14 horas. Quando a gente vai aqui para o canto direito, na imagem 2, a gente tem um aumento na temperatura de globo negro. Isso foi verificado, verificou-se uma tendência dos animais de ambas as raças apresentarem frequência respiratória, aumentarem a frequência respiratória, que é caracterizado pela mesma declividade ou as retas paralelas para os grupos genéticos estudados. Apesar de não ocorrer a diferença estatística, a gente observou indícios de uma suposta superioridade no uso da via termolítica respiratória para os animais com maior grau de sangue dorper. Isso talvez pode indicar uma maior eficiência no uso de água. E na maior parte das repetições, os animais do grupo dorper apresentaram frequências superiores em relação àqueles santinês, que a gente pode observar aqui pelos pontinhos vermelhos na figura 2. já em relação à frequência respiratória em função das raças e dos períodos de avaliação, a gente observou que quando é estresse témico, o principal processo da perda de calor é o evaporativo, que é por meio da frequência respiratória. E quando contrastados os períodos, o período 1, 2, 3, as diferenças foram lítidas. Assim, as frequências respiratórias foram maiores no período pós-sol, que é o período 2, em relação aos períodos na sombra. Em relação à figura 4, em relação à taxa de estudação, a gente observou que os animais da raça santinês... Só um minutinho, você tem 30 segundos para terminar a sua apresentação. Ah, tá. Os animais da raça santinês apresentaram uma taxa de estudação muito maior em relação aos grupos do água. Isso talvez pode indicar uma menor eficiência no uso da água. Assim, a gente verificou que os animais santinês parecem utilizar mais a estudação nos momentos de maior desafio térmico e os animais dorper parecem utilizar mais a polipineia térmica e preferência de termólise latente. Então, com esse trabalho, a gente concluiu que as condições ambientais do estudo representaram desafio térmico e as ovelhas santinês nos momentos maiores de desafio térmico utilizaram mais a estudação e as dorper utilizaram mais a polipineia térmica. Com isso, eu agradeço a FAPS pela busca concedida e a oportunidade de ingressar no ramo da pesquisa científica. A gente tem algumas imagens que vão complementar o que eu disse anteriormente. Os ovinos foram colocados assim para a gente poder coletar as temperaturas para a taxa de estudação e aqui à direita a gente vê as temperaturas que atingiram ao sol durante o período de avaliação. Então, é isso. Pronto. Professor, você tem cinco minutos para fazer as erguições. Tudo bem, obrigado. Parabéns, Klaus, pela apresentação. Trabalho muito interessante também. Parabéns à equipe do professor Ismael e o colega Rafael que apresentou anteriormente que vocês trabalharam juntos, né? Isso. Interessante trabalho. fazer algumas observações, principalmente lá no Materiais e Métodos, como também disse para a Rafaela, eu acho que é interessante no Materiais e Métodos tentar bolar alguns esquemas, principalmente com imagens ou esquemas que eu acho que facilitam o entendimento do público, como aqui é, vocês estão em treinamento, eu acho que é esse momento de dar essas dicas. Então, eu acho que seria interessante fazer essa, principalmente no Materiais e Métodos, colocar algumas imagens e fazer alguns esquemas ali. Eu percebi que você também tem domínio do tema, você estudou com a apresentação, talvez tenha ficado um pouco nervoso também, até por tentar encaixar todo o trabalho nesse tempo que foi disposto para vocês, que não é um tempo muito curto, só que isso também é uma questão que vai muito do treinamento. Durante a graduação, vocês vão treinando bastante para que chegue lá no final e consiga, independente do tempo que eles fornecerem para vocês, vocês conseguiriam apresentar muito daquele tempo, que a gente chama de capacidade de síntese, se você tem muito tempo, você fala bastante tempo, se você tem pouco tempo, dá uma resumida a mais. Às vezes, nós temos a sensação de que falar em pouco tempo prejudica a informação, passar toda a informação do trabalho, mas com o tempo você percebe que não, você percebe que dá para encaixar no tempo ali, mas como disse, é um treinamento e você foi claro no trabalho, percebi que você tem domínio do tema também. Só uma pergunta que eu tenho para te fazer, igual você trabalha com ovinos aí, e se aí na região de Santa Tereza alguém chegasse para você, um produtor, e tivesse interessado em começar a criar ovinos aí, e questionasse a respeito da Santa Inês e da Dorpe, qual você recomendaria mais para que ele começasse a trabalhar aí em termos de conforto térmico e você acha que ele teria mais sucesso? Pelos dados que a gente obteve, eu indicaria Dorpe, porque além de ter um melhor acabamento de carcaça, pelo que a gente observa, elas utilizaram melhor as vias respiratórias, então elas não gastam tanta água, vamos dizer assim, apesar das pessoas acharem que o Santa Inês é um animal mais rústico e tal, a gente observou que os Dorpe, eles se saíram melhor nesse quesito do que a Santa Inês, que suaram muito mais, então elas gastam mais água, então eu indicaria Dorpe, White Dorpe. Entendi, você tem alguma ideia de que por que o Santa Inês talvez, em certa forma, sofra mais com o calor, se está na origem, você tem alguma ideia de que pode ser? Pode ser, eu também não tenho essa informação, porque Dorpe e White Dorpe são sul-africanas, então talvez elas se adaptaram melhor a essas condições e respiram mais do que a Santa Inês, não sei te trazer essa informação, claro, mas penso que seja isso. Tudo bem, no mais era só isso mesmo, está de parabéns mais uma vez, você e sua equipe, como eu te falei, são pequenos ajustes, que são coisas de treinamento, que vocês vão passando ao longo dos anos aí, e que você com certeza não conta, mas é, no mais, são de parabéns, tem estudado bastante, tem apresentado o domínio do conteúdo, está de parabéns você e a equipe. Obrigado, Paulo. Klaus, obrigado pela apresentação, só quero fazer um adendo aqui, pessoal, é jornada de integração, integrar significa participar, participar, então, vocês, estudantes, vocês têm que ficar até o final de todas as apresentações, tranquilo? Vamos lá para a nossa próxima apresentação, que é da Luanine de Souza Chapinel, do campus de Alegre, e a orientadora é a professora Aparecida de Fátima Madela de Oliveira. Luanine, você se encontra na sala? Sim, vocês me ouvem? Sim, pode compartilhar sua apresentação, por favor. Estão me vendo? Sim. Compartilhar. Você tem, como já foi dito, oito minutos para apresentação, e a posteriori o professor tem cinco minutos para as arguições. Boa apresentação. Obrigada. Boa noite, vou apresentar o trabalho intitulado, Avaliação do Bem-Estar Animal de Bovinos de Leite pelo protocolo Wayfair Quality. Meu nome é Luanine de Souza Chapinel, orientadora Aparecida de Fátima Madela pelo campus de Alegre. Introdução justificativa. O bem-estar animal. Segundo Donald Brum, 1986, o bem-estar animal é o estado de um indivíduo em relação às suas tentativas de se adaptar ao meio em que vive. E é um estudo que tem avançado consideravelmente. Ele é um estudo essencial para o mercado de produção animal. E o consumidor, ele tem se tornado muito exigente na aquisição desses produtos. Assim, o consumidor procura por produtos de boa procedência e que respeitem as boas práticas e a preservação ambiental. E quando se trata de bovinos de leite, o bem-estar animal e as boas práticas estão associados a qualidade e a quantidade do leite. Ou seja, quando esse bem-estar animal está prejudicado, influencia na má qualidade e na pouca quantidade de leite. O protocolo Wayfair Quality foi criado a fim de ser uma forma científica de avaliação de bem-estar de animais de produção, podendo mensurar os dados comportamentais, fisiológicos, de saúde e de produtividade. O objetivo geral do trabalho foi avaliar os parâmetros de bem-estar de bovinos de leite baseado no protocolo Wayfair Quality, que são quatro princípios. Boa alimentação, bom alojamento, boa saúde e o comportamento apropriado. Materiais e métodos. Foi feita a aplicação do protocolo no setor de bovinocultura, onde foi avaliado um total de 70 vacas em lactação, sendo mestiças, predominantemente girolando. após a realização das análises e coleta de dados, em seguida obteve os resultados dos critérios de bem-estar e foi feita a análise estatística por meio de frequência. Os resultados e discussão. No gráfico A podemos ver a escória de condição corporal das vacas, que é um critério do princípio de boa alimentação. Esse escória de condição corporal, o ideal seria o escória intermediário, que podemos ver que teve 47,8% das vacas teve esse escória intermediário, ou seja, a vaca para ter uma saúde boa ela não deve ser nem tão magra e nem tão gorda. O gráfico B, o escória de limpeza das vacas, é um critério do princípio de bom alojamento, onde esse escória de limpeza, o ideal seria as vacas serem limpas ou muito limpas e aí corresponde a cerca de 50% das vacas analisadas. No gráfico C, o comportamento durante a ordenha é um critério do princípio de comportamento apropriado que correspondeu a 52,3% as vacas estavam calmas. O gráfico D, o comportamento em relação à colocação da peia. A colocação da peia é quando as vacas foram amarradas durante a ordenha e cerca de 51,35% das vacas não foram amarradas. Ah, o acoplamento e desacoplamento das teteiras é quando acopla a teteira para o início da ordenha e desacopla para o final da ordenha. Cerca de 57,43% das vacas não reagiram ao acoplamento e desacoplamento das teteiras. B, o comportamento na saída da sala de ordenha. Cerca de 62% das vacas permaneceram calmas e 26,42% saíram andando em velocidade intermediária, nem tão calma nem andando rápido. A conclusão, pode-se concluir que os parâmetros de bem-estar de bovinas de leite baseados no protocolo EFER-4 permitiram detectar alguns pontos críticos que afetaram o bem-estar como o uso de ocitocina e o score de higiene. Contudo, foi possível avaliar aspectos positivos com um bom bem-estar animal relacionados aos parâmetros de boa alimentação e boa saúde. Como o tempo é um pouco apertado, foi colocado nos resultados só os resultados mais significantes. E no caso desse princípio de boa saúde, o critério de ausência de injúrias, teve 11,7% das vacas e elas mancavam e 27,5% tiveram lesões da pele. Os agradecimentos. Agradeço ao IFES pela bolsa concedida e ao setor de bovinocultura de leite pela oportunidade de realizar a pesquisa científica. Aqui temos as fotos do experimento, a aplicação do protocolo, a obtenção dos resultados e as referências utilizadas nessa apresentação. Professor, uma palavra. Obrigado, professor. Luayne, traduziu o seu nome? Luayne. Luayne. Isso. Desculpa. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Parabéns à equipe também, o seu orientador. Trabalho interessante também. Eu vi que você apresenta confiança para falar do trabalho e domínio. Significa que você realmente está por dentro do que você está falando, tem domínio do seu tema. acho que você poderia ter aproveitado um pouquinho melhor o tempo, você apresentou com 5 minutos e 13 segundos. É por causa do nervosismo, eu acabo falando mais rápido. Desculpa. De repente, talvez até detalhado um pouco mais ali na metodologia, alguns detalhes a mais, seria interessante, principalmente para pessoas que não são tão, não têm tanto conhecimento a respeito do tema, eu acho que poderia valorizar um pouquinho mais o trabalho é vender seu peixe mesmo, como nós falamos, nós temos que vender bem nosso peixe, né? Você apresentou muito bem. Uma curiosidade minha, vocês partem do princípio de que de acordo com o protocolo, como posso dizer, a característica própria do animal não tem influência no resultado, eu entendi isso, correto? Tipo assim, os animais são diferentes uns dos outros, né? então vocês partem do princípio de que apenas o ambiente em si que está influenciando no comportamento do animal, seria nesse método de... Interação humana-animal também influenciou muito. Entendi. Ah, correto. Beleza. no mais era isso, como eu disse, poderia ter aproveitado um pouquinho mais só o tempo, mas você está com domínio do trabalho, achei o seu trabalho um trabalho claro, você tem domínio do conteúdo e a equipe está de parabéns. Obrigada. Então, essas considerações, professor. Luane, né? Acertei agora? Isso. Olha só, parabéns pela apresentação. Vamos dar continuidade, então, à nossa próxima apresentação da aluna Ida Rúbia Machado Moulin, também do Campus Alegre e a orientadora professora Aparecida de Fátima Madela de Oliveira. Ida, você, por favor, tem oito minutos para fazer sua apresentação. Pode compartilhar, por favor. A hora que você quiser começar. Está aparecendo? Bom, boa noite, meu nome é Ida Rúbia, sou estudante do curso Bacharelado em Ciências Biológicas pelo Ipsos Campos de Alegre e o meu trabalho está intitulado Atividade Antimicrobiana In Vitro de Olhos Essenciais Visando o Controle da Masquite. Foi realizado sob supervisão da professora doutora Aparecida de Fátima Madela de Oliveira e foi realizado aqui no Ipsos Campos de Alegre. Bom, primeiro, o que é a machite? A machite é uma inflamação da glândula mamária causada por diversos patógenos. É um dos grandes problemas na produção de leite, sendo uma doença muito comum no Brasil e no mundo. Ela exerce uma grande influência em toda a linha de produção que vai desde o bem-estar afetando o bem-estar animal até a qualidade do próprio leite. Um dos principais agentes causadores da machite se destaca o staphylococcus al. Ele é considerado um micro-organismo de difícil tratamento pois possui uma alta resistência aos antibióticos. Essa resistência é devido ao uso indiscriminado e ao mau uso desses antibióticos. E além da resistência que esses antibióticos causam, eles podem gerar fúmios, principalmente no leite e acaba sendo prejudicial para a nossa saúde. por isso é necessário buscar métodos alternativos como o uso de óleos essenciais que são métodos naturais que não têm efeitos fecundários e eles apresentam baixo custo, fácil utilização e podendo ser uma alternativa sustentável para o pecuarista. O objetivo do meu trabalho foi selecionar diferentes óleos essenciais e em diferentes concentrações e avaliar a atividade antimicrobiana sobre muitos causadores da machite e sapilococos ácidos. O primeiro passo do meu trabalho foi a obtenção dos óleos onde eu selecionei dois óleos o óleo essencial de melaleuca e o óleo essencial de eucalipto. O óleo de eucalipto foi obtido através da extração das folhas onde eu coletei aqui no livro e foi feita a extração por meio da hidrodestilação aqui no laboratório. Já o óleo de melaleuca ele foi comprado em uma loja especializada em vendas de produtos naturais. Depois com esses dois óleos foi feita a cromatografia onde é um aparelho onde consegue identificar os compostos desses óleos e as porcentagens desses compostos. As etapas bacterianas utilizadas foram certas padrões já adquiridas no laboratório de estapilococcus al. E aí com as cepas e com os óleos foram montados os ensaios microbiológicos que foi o método de difusão em disco onde foi utilizado cinco concentrações diferentes de cada óleo. Então teve a concentração de 3 mil 5 mil 7 mil 9 mil e 11 mil microgramas. E aí esses óleos eram colocados num disquinho de papel e esse disco de papel era colocado nas placas contendo meio de cultura já contaminado com o estapilococcus. E aí essas placas eram levadas para estufa por 24 horas. Depois desse período de 24 horas era feito o screen da morte microbiana que era a medição dos alos ao redor desse disco. E aí com os dados foram feitas as análises estatísticas do método de média SNK pelo programa SACS. Como resultado da cromatografia o óleo essencial de Mola Leuca apresentou com predominância o composto tecnenopatual com 48,51% e o gama-teripineno com 22,25%. E já os óleos de eucalipto apresentou como composto mais adotado o eucaliptol com 48,95% e o alfa-prineno com 36,18%. Diversos autores encontraram esses mesmos compostos nesses óleos porém com as concentrações diferentes porque os fatores ambientais principalmente os fatores ambientais podem interferir nessas porcentagens como o clima a época de colheita e entre outros. Na tabela são os valores médios dos alos de inibição formados pela ação dos óleos essenciais em diferentes concentrações. Então depois da análise estatística a gente obteve essa tabela e é possível identificar observar que o óleo de melaleuca as médias elas são maiores dos alos do que do óleo de eucalipto e quanto maior a concentração desses óleos maior também será o álbum de inibição porém o óleo de eucalipto a partir de 7 mil microgramas do óleo que é a concentração 7 até 11 mil não tiveram tanta diferença significativa eles tiveram diferenças mas muito poucos então não teve diferença significativa e já o óleo de melaleuca a 11 mil teve uma diferença significativa entre as outras concentrações isso significa que quanto maior a concentração do óleo maior a sensibilidade dessa bactéria então quanto maior a concentração maior a concentração de composto significando que as bactérias tem essa sensibilidade e por isso que essa existe essa diferença esse maior álbum conclui-se que o óleo essenciais testados apresenta um bom potencial para atividade antimicrobiana sobre o estafilopoctado utilizando a metodologia de fusão indígena o óleo essencial de melaleuca sobressaiu o óleo de eucalipto enfatizando que quanto maior a concentração do óleo essencial maior a inibição do crescimento das bactérias que é como eu expliquei quanto maior a concentração maior vai ser a concentração dos compostos majoritários e maior a sensibilidade dessas bactérias em frente a esses óleos essenciais os óleos essenciais apresentam um importante potencial como fonte nova compostos antibacterianos para o controle da machete bovina quero agradecer ao LIP pela bolsa conseguida e o laboratório de química do estampo de alegre pela oportunidade de estar realizando a pesquisa aí a foto do experimento é feito a extração do óleo das folhas de eucalipto por hidrodestilação montando um estalho né coloca a bactéria para crescer e colocando o óleo essencial no distinto de papel na estufa e o resultado da placa com o halo de inibição muito obrigado Eita professor você tem cinco minutos para fazer as arguições necessárias Obrigado Parabéns Ida Parabéns para você para sua equipe para sua orientadora trabalho muito interessante sabemos que a utilização de de produtos no controle de março TIT indiscriminado causa seleção de indivíduos existentes e com o tempo eles vão perdendo eficiência acho muito interessante seu trabalho você falou com bastante confiança bastante domínio do tema estava bem tranquila pelo menos aparentemente pelo menos aparentemente estava bem tranquila falou com o tempo dentro do tempo tempo razoável também passou pouca coisa de sete minutos então gostei muito do seu trabalho eu tenho alguns questionamentos aqui algumas curiosidades já existe algum outro tratamento alternativo com alguma comprovação ou em testes mesmo para controle de mastite então muitos trabalhos que eu venho pesquisando a maior dificuldade é levar agora esses resultados a campo isso seria um objetivo nosso no início mas aí começou a pandemia o tempo a gente não conseguiu porque a nossa ideia é realmente levar a campo que é a maior dificuldade porque assim não se sabe ainda como fazer isso a gente ia fazer uma emulsão desse gel né e ia ser intramamário que é como é feito os antibióticos mas assim não tem muitos trabalhos assim que levaram a campo não correto você já respondeu uma outra pergunta minha que é qual que seriam as próximas etapas desse trabalho a próxima a próxima etapa é essa e a gente está trabalhando para isso e assim além dos medicamentos é essencial o bem-estar desses animais porque já foi comprovado que o estresse pode causar mastite e também todos os protocolos que desde a higiene até toda a lavagem da da ordenha tudo e uma rede desses animais bacana é só mais um questionamento é quais critérios vocês utilizaram para a escolha dessas duas plantas então foi feito a gente fez uma revisão bibliográfica e selecionou diversos olhos e aí a gente fez um pré-teste com diferentes olhos eu dei alecrim canela deu certo mas eu não coloquei o resultado aqui porque não deu tempo de fazer a formatografia mas de canela foi nossa foi o melhor resultado que teve mas eu fiz alecrim de hortelã e assim a gente fez um pré-teste aí os que deram melhores a gente seguiu a pesquisa entendi legal gostei bastante parabéns para você e para a sua equipe obrigado pela apresentação agora a gente tem uns minutinhos aqui para conversar um pouquinho e promover uma interação entre os os estudantes ver se vocês querem perguntar alguma coisa se vocês querem salientar alguma alguma outra informação eu só queria dizer que aqui no Campos de Filma a gente trabalha também muito com esse mesmo experimento que você faz só que a gente faz com algumas bactérias na superfície do pescado se a gente faz extração com os óleos essenciais e nós ainda temos também os mesmos problemas como é que a gente vai colocar isso em campo porque a legislação ainda não não permite algumas algumas ações necessárias por exemplo a gente estava pensando em fazer uma aspersão do óleo essencial no filé do peixe para posterior fazer a embalagem mas ainda a legislação precisa lutar um pouco para melhorar a questão da legislação que ainda não permite então a gente tem resultados satisfatórios só que por hora nós precisamos de pesquisadores mais pesquisa ainda e para bater nos órgãos competentes para mudar a legislação como já foi feito com muitas outras coisas então esses apontamentos eles vão surgindo vão se disseminando e a gente vai se apropriando deles e pressiona o governo para fazer uma mudança professor Paulo você quer fazer algum comentário é é como o professor falou também é eu observo que há uma burocracia para o desenvolvimento da pesquisa nesse setor que lida com saúde animal muito grande lá em Viçosa eu tinha alguns amigos do setor trabalhava com gado e aí para eles fazerem testes em vivo até com a nutrição com animais fistulados nossa um dia um amigo me explicou a burocracia que é para conseguir fazer uma fistula em um animal tipo é muito difícil né então isso de certa forma até certo ponto entendível mas de certa forma atrasa muito o desenvolvimento da pesquisa nesse setor né é olha só eu queria agradecer vocês pelo tempo né a gente sabe que tivemos aí um período bem atípico né e parabéns pela conclusão das pesquisas né foram tivemos muitas desistências ao longo desse caminho aí alguns projetos tiveram que ser adiados ou remodelados mas parabéns pela apresentação parabéns parabéns pelos trabalhos eu parabenizo não só os estudantes mas os orientadores também que com certeza tiveram uma grande diferença aí na lida iniciativa para vocês continuarem agradeço o professor não sei se é professor mas é Paulo né o Paulo né um ex-aluno do IFES aí e hoje está ajudando no campus ajudando no instituto agradeço pela disponibilização do tempo o tempo nosso é tão importante né você passou esse tempo e essa correção que antecedeu esse momento da apresentação obrigado pelo tempo dedicado a esse nosso encontro tá parabéns a todos e obrigado pela participação tchau 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 gente parabéns obrigada obrigada tchauzinho tchau tchau